O 4 horas em ponto e no palco a banda do Miguelzinho já ditava o ritmo com as marchinhas de carnaval. E a charanga não é somente diversão. No início da apresentação, todos os artistas e atores participantes assinavam a lista de presença. Pra nós é muito importante, meu 15º ano de charanga dos artistas. E com muita alegria, muita satisfação, porque é o carnaval de rua, é o encargo da cultura popular, onde artistas, cênicos, plásticos, bailarinos, músicos, integram as artes para ir junto com a população, o carnaval da família, juntamente com os turistas. Para os artistas é um momento importante de contato com o público, se divertindo e cantando as marchinhas. Além dos bonecos, havia muitos atores fantasiados e misturados com o público, tirando fotos ou dançando com as pessoas. Era empolgação total. Muito importante, é mais uma manifestação cultural da cidade. A cidade é muito rica nisso, muita cultura popular, muito forte. Então, pra gente, é a chance de promover mais uma área pouco explorada aí na nossa cultura, que é o carnaval. Depois dos carnavais de salão, parece que ficou um buraco aí de qual era o carnaval de posse. Acredito que esse é o carnaval de posse. De rua, com os artistas, com a família, todo mundo brincando junto aqui. Na multidão, muitos turistas de diversas cidades de Minas Gerais e principalmente do estado de São Paulo. Para eles, esse tipo de carnaval que temos aqui, está cada vez mais raro de se ver em outros municípios. É, ultimamente, carnaval em posse, são essas marchinhas aqui. Isso sim é o carnaval, que hoje carnaval em geral, em toda cidade, está até no show sertanejo, não é carnaval mais. E aqui sim, é carnaval de marchinha. Isso é muito bom. Ah, as marchinhas antigas, né? Carnaval aqui é muito gostoso. Esse barulho aqui na praça é muito... Hoje em dia não tem mais lugar que tem esse carnaval, né? Eu acho, para mim, é incrível poder trazer a família, as crianças. Muito bom. Eu acho o carnaval daqui maravilhoso. Eu acho o carnaval família, eu acho o carnaval empolgante. Todas as tribos estão aqui, mas todas se respeitam de uma forma muito legal. E no Parque José Afonso Junqueira, as marchinhas vão ditar o ritmo de mais um carnaval em Poços de Caldas. E no Parque José Afonso Junqueira, as marchinhas vão ditar o ritmo de mais um carnaval em Poços de Caldas.